Ela acha que a dona Silva vai casar com o doutor Barreto? Imagina se não, ela agarrou o Barreto com o incidente, não larga mais não. Ó. Ai, eu estou até aqui, até aqui, até aqui, que discurso. Amiga, duas horas em pé, aguentando discurso atrás de discurso, em cima daquele palanque, embaixo de um sol de rachado. Não, eu vou morrer de insolação qualquer dia desse, ou sei lá de que, de pé inchado. Ó, o Silva, não teve ovo nem tomate dessa vez? Não, não teve dessa vez ovo nem tomate, mas as vainhas de sempre, que você sabe como é que é, né? Cristo Rei! Que sacrifício, meu Deus! Mas tem que ser assim, né? Mulher de político tem que entrar na dele. Agora uma coisa eu tenho que reconhecer. Ele fala bonito, fala assim, ele discorre sobre política, que é uma maravilha, Grace. O Silva, você acha mesmo o que você está falando? Você não acha, não. O Barreto tem fluência, tem estilo. Ele se inflama, ele empolga, ele arrebata. O povo fica ali, meu amor, grudado, fascinado pelo que ele diz. Quer dizer, o povo, quer dizer, o povo dele, né? O Grace, sim. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpe, tá bom, não tem mais. Mas é porque eu fico contente vendo você falar assim, menina. Eu estava pensando que você estava agarrada nele, assim como uma tábua de salvação. Pô, amiga, eu, hein? Eu também não estou matando cachorro a grito assim, não. Que isso? Qual é? Não foi isso da amiga que eu quis dizer, não. Mas é bom, eu fico aliviada, eu fico feliz sabendo que você... O Barreto é um homem inteligente, é um homem incrível, um tentino político, tem uma habilidade pra contornar as perguntas dos jornalistas, que eu fico, ó, boba, fico pasma. Ah, é, eu sei como é que é, quer dizer, ele sai pela tangente, né? Sim, tudo bem, tudo bem. Mas eu fico contente, satisfeita, porque estou vendo que você ama o Barreto. É, não amo, né? Não, mas eu já estou começando a me entusiasmar. Ai, que bom. Ele garante que vai ser presidenciável. É, né? Tudo pode acontecer nesse mundo. A única coisa que está me preocupando, Grace, são aquelas fofuras, aquele parzinho de filhas que ele tem, que aquela Camilinha não existe. É com calma, Silvia, é com calma. Você é pessoa tão gostosa, tão carinhosa, tão cheia de amor. Não, trata com a criança que é isso, é? É amor, eu garanto que com amor você vai resolver o assunto, você vai pegar a Camilinha pelo pé em dois tempos, você vai ver só. Deixa que eu vou ver quem é. Obrigada. Olá. Olá. Dona Maria da Graça está aí? Eu vou chamar, entra e tem um... Por favor, fica à vontade, Bruno. Que surpresa. Eu vou chamar, um momentinho. Oi. Ele está aí. Barreto. Que Barreto? O Bruno? O Bruno, sua Cristina. Vai lá. Recebe bem, hein? Vai lá, vai lá e ataca. Está com a cara que eu vou te contar. Mas a cara de quê? E apaixonado. Eu conheço de longe o homem apaixonado. Vai lá. Ai, ai, ai. Ele está no ponto. Eu sei que ele está no ponto. Ataca. Olha aqui, olha aqui. Parece uma bomba que vai explodir. Rápido. Ele está te esperando. É. Eu, 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 eu. Eu vou. Eu fico aqui, hein? Só na torcida. Eu... Eu vim aqui porque eu queria... Ah, sim. Sente, sente-se. Por favor, sente-se. Fique, fique bem. Fique à vontade. Eu vim aqui porque eu queria falar com... Com você, Maria da Graça. É. Posso te chamar de Maria da Graça? É, Grace. Eu posso te chamar de Maria da Graça? Eu o acho mais bonito. Ah, eu sim. Eu estive conversando com o Tomás lá no hotel, sabe? No, no hotel? No hotel, no hotel, senhor. É, ele está no hotel lá, que ele está morando lá. Morando? Morando lá? É, o senhor Nonô botou ele para fora de casa. Não me diga, é mesmo? Eu vim porque... Eu vim porque... Eu vim porque... Eu vim porque...